Gente, eu ia fazer uma videodica, mas eu resolvi fazer essa dica ao vivo pra vocês. Estou aqui na Chacarabunganville e a gente fez um casamento que começou na teoria às 4 da tarde, oficialmente às 10 para 5, casamento 15 para 6, 4 horas de festa. E por que 4 horas de festa nessa configuração dá? Porque são convidados e noivos cristãos, evangélicos, que não têm bebida alcoólica. Então, quando não têm bebida alcoólica, 4 horas é o suficiente, porque as pessoas não aguentam ficar muito tempo. A pegada dessas pessoas é uma pegada pra comer, pra se divertir. Então, quando as pessoas não bebem, elas comem muito. Por isso que não têm essa relação de pessoas que falam assim, Ah, não, o meu não vai ter bebida alcoólica, então você cobra mais barato? Não necessariamente, porque o que as pessoas não bebem, elas consomem comida. E, gente, o povo come. O povo come bastante. Então, é interessante vocês prestarem bastante atenção nisso. 4 horas de festa, pra um casamento que não tem bebida alcoólica é super suficiente. Aqui na chácara Bunganville já acabou. Então, por contrato, acabaria 15 para as 10? Ó, é 9 e meia, o povo já foi embora. Então, a gente precisa já adiantar até os rituais, adiantar o bolo, inclusive, tá bom? Desde que a sua, a sua... Isso não é jeito, isso não é regra, viu, gente? Claro, nada é regra. Mas, geralmente, as pessoas querem se divertir, conversando. Elas não querem balada, entendeu? Elas querem confraternização, tá? E não balada. Então, fica a dica aí pra você, que é cristão, ou que não bebe bebida alcoólica, fazer apenas 4 horas. Aí, 4 horas...